Oi pessoal, hoje eu quero ensinar pra vocês o bolo especial do dia dos pais com recheio de buttercream de limão e vamos aprender primeiro então a receita da massa. Anota os ingredientes. Vocês vão precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 3 xícaras de açúcar refinado, 1 xícara e meia de chocolate em pó, 1 colher de sopa de bicarbonato e 1 colher e meia de sopa de fermento em pó. E após a gente ter misturado bem com o fuê, nós vamos adicionar os líquidos. Vocês podem colocar 4 ovos grandes ou 5 ovos pequenos, 1 xícara de óleo e 350 ml de buttermilk, que eu ensino a fazer aqui na descrição, 350 ml de água morna e a gente vai misturar bem essa receita agora. Não se preocupem porque ela é bem líquida mesmo, já que vai 350 ml de leite e 350 ml de água. Eu vou dividir essa massa em 3 formas de 20 cm de diâmetro. Se vocês não tiverem, não tem problema, tá? Ansa de 2 partes, 3 quartos primeiro e depois o restante da massa, tá bom? Assa em forno pré-aquecido a 180 graus, tá pessoal? E retire o topinho do bolo depois que a massa já estiver um pouco fria, tá? Desenforme com o bolo também um pouco mais frio, porque ela é uma massa muito úmida, muito molinha, bem fofa mesmo e é muito perigoso quebrar. Agora, para o nosso recheio, a gente vai adicionar na batedeira 100 gramas de manteiga. Quando vocês perceberem que a manteiga já está lisinha, já está um pouco mais branquinha, basta adicionar 150 gramas de cream cheese e voltar a bater mais um pouco. Agora, aos poucos, nós vamos adicionar 500 gramas de açúcar de confeiteiro, tá? Então, eu vou colocar aí metade do meu açúcar. E agora eu vou utilizar meio limão siciliano. Vocês podem utilizar o limão da preferência de vocês, da região de vocês, tá? Esse limão, ele estava grande, então ele deu bastante suco. Se vocês tiverem um limão pequeno, pode colocar um limão inteiro. Volta a bater. Diminui novamente a velocidade da batedeira para colocar o restante do açúcar. E a consistência dele fica assim. Fica muito cremoso, fica delicioso. Eu coloquei ainda as raspinhas de um limão. E se vocês quiserem um recheio um pouco mais firme, vocês podem adicionar um pouco mais de açúcar, porque pode ser utilizado também como cobertura de bolo, tá? Mas aqui é bom levar ele para a geladeira para ele dar uma firmada, já que ele é a base de manteiga. E se vocês forem muito quente, é importante ficar na geladeira. E para a cobertura do nosso bolo, a gente vai utilizar 400 gramas de chocolate meio amargo. Eu derreto o chocolate em banho-maria. Se você tiver micro-ondas, pode derreter também de 30 em 30 segundos, observando bem para não deixar queimar o chocolate. E depois que ele estiver completamente derretido, eu vou colocar uma colher de chá de manteiga e uma colher de sopa de mel. Não se preocupe se você não tiver o mel para colocar, não tem problema. Eu estou colocando porque deixa a ganache um pouco mais brilhante, tá? Mas a manteiga também faz esse papel, tá bom? E depois de tudo isso misturado, a gente vai acrescentar 300 gramas de creme de leite. Eu estou colocando 300 gramas, porque eu estou utilizando um chocolate 54%, tá? Se a porcentagem de cacau de vocês no chocolate for menor, pode colocar uma porcentagem menor de creme de leite. Por exemplo, o chocolate meio amargo normal, você pode utilizar somente 200 gramas de creme de leite. Olha como fica lindo, brilhante essa cobertura. Deixa descansar, tampa com plástico firme, deixa descansar aí pelo menos por 6 horas, tá pessoal? Vamos montar, então, o nosso bolo na forma. Se a forma de vocês for baixo, utilizem uma fita de acetato pra ajudar na estrutura do bolo, tá bom? Vamos pra montagem do nosso bolo, então. Vocês não precisam umedecer. Umedeçam apenas se vocês forem deixar esse bolo na casa de vocês, porque quanto mais a gente umedece, mais molinho fica a massa. E ela já é uma massa muito úmida. Se vocês forem fazer pra vender, não umedeçam esse bolo, tá bom, pessoal? Então, eu coloquei a massa, umedeci com um pouquinho de caldo, estou colocando a primeira camada de recheio. Meu recheio não ficou muito quente na geladeira, mesmo assim a consistência dele está boa, mas poderia ter ficado mais tempo na geladeira, tá bom? Principalmente se a região de vocês for quente, pode deixar o bolo lá na geladeira bastante tempo pra ele ficar bem firminho. Tantem o bolo com plástico filme, e levem ele pra geladeira por mais ou menos 6 horas, pra ele ficar bem firminho, pro recheio que tá lá dentro não amolecer, tá bom? Música 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 Se inscreva no canal. Esse bolo, pessoal, foi inspirado nos gostos do meu marido, porque ele adora bolo de chocolate meio amargo. Ele não gosta de chocolate doce e ele adora recheios tipo maracujá, limão. Ele gosta de coisas azedinhas, então eu fiz em homenagem a ele. E agora, pessoal, olha como ficou a minha ganache. Ela não descansou muito, porque eu não podia esperar muito para confeitar o bolo. Mas vocês podem deixar a ganache ficar mais firme e ela vai ficar depois de algumas horas, tá? Música... 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 Vai espalhando a ganache em volta do bolo com uma espátula, se vocês tiverem. No meu caso, eu não estou me preocupando muito em realizar perfeitamente. Eu quero um bolo com a ganache bem rústica, porque eu acho muito bonito. Então, se vocês quiserem um bolo mais lisinho, vai utilizando a espátula, a pele fica bem lisinho, tá bom? Música... Para finalizar a decoração, vou colocar algumas bolinhas de chocobol. Vou colocar um pouquinho aqui na parte de cima. E vou finalizar a parte de baixo, o acabamento também com algumas bolinhas de chocobol. Música... Agora eu quero que vocês vejam como esse bolo fica bonito, porque essa massa é muito pretinha, é deliciosa. O ganache não é muito doce, porque foi utilizado um chocolate meio amargo com bastante torte cacau. E também agora vejam só, gente, que contraste lindo dessa massa, bem escurinha com esse recheio de limão. Gostaria que vocês pudessem experimentar esse bolo, porque ele ficou perfeito, delicioso. O buttercream de limão é muito saboroso, tá? Se vocês copiarem essa receita, voltem aqui para me contar. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram do bolo. Deixem o like aqui vocês no vídeo e compartilhem a receita, tá bom? E a gente se vê em breve, então. Até mais! Música... Música...